Eu queria primeiramente lembrar, aqui em Mili Luz, a gente há 10 anos lá acompanha, eu me lembro que em 2009, se não me engano, quando isso estava nessa reunião, foi a única reunião que houve para debater o minero adulto e a cultura da mineração que vinha. Que era a ideia de fazer o minero adulto e jogar com a água do Rio São Francisco até Deus. Depois da evolução do processo, naquela época, quando a gente começou a ter problema de água, a gente levantou a bandeira da cultura do algodão, que foi a primeira vez que a gente levantou a bandeira da questão do algodão, que foi construída depois. E lá para cá, eu me lembro que há uns 7 anos atrás, teve uma reunião com a Barim, em Catepé, e não tinha acontecido nem Mariano nem Brumadinho. Quando eles falaram da barragem de rejeito, que tinha 5 locais, a primeira proposta que eu falei, que nós não íamos aceitar a barragem de rejeito em cima de Seraí. Porque não precisava ser técnico para entender isso, não. Porque não tinha lógica. Logo depois, na evolução do processo, quando aconteceu Mariano, eles começaram a debater, sair de montante para Jusante. Aí depois, com Brumadinho, eles tomaram definitivamente a ideia. Reduziram a quantidade da doutora, porque a doutora continua, ela vai existir essa doutora. E foi por aí que começou o processo. A RON chegou a fazer uma grande mobilização naquela última assembleia deles. E eles nunca viram por transparência. Os 5 locais, eu propus na época, a gente conheceu os 5 locais, eles não levaram. E isso simplesmente deixaram passar, numa época que o minério estava embaixo, e eles recuaram, depois houve a mudança para o pessoal do Cazaquistão que cumpriu. Um outro aspecto que eu acho importante, hoje eu tenho duas importantes notícias, que eu concordo com o Vinícius. Eu participei de um seminário aqui há um ano atrás, e quando eu tenho, tem 3 novos minérios, e a região toda está formada de minério. Nióbio, grafita e um outro minério. Fora o granito, que já é forte aqui em Monte Alto, na região. O governo do Estado lançou hoje o chamado polo mineral do Vale da Paraíba, que é o Icaitete, a região toda, o Instituto Almeida, o Parabirim. São diversos, são cerca de 37 minérios em diversos municípios da região. O que significa que não é só uma questão de minério de ferro, nós vamos ter um grande debate sobre a relação. E aí, tem que ter clareza, ou a gente das cidades vizinhas, Guarambia, pensa como é que vai ser esse processo de exploração, ou então eles só vão sugar o que tiver daqui e nós não vamos ganhar nada. É o que está propondo em relação ao problema da Icaitete. Sabe uma outra matéria que é interessante para as pessoas identificarem? que a Bahia Mineração vai ter, no preço que está hoje o minério, um lucro de 2 bilhões de dólares por ano. Ou seja, se a gente não pensar nas coisas direito, a gente vai receber uma barragem do Lama, com 180 milhões de metros públicos, acima de Seraíma, e não temos nenhum retorno do ponto de vista econômico. E aí eu queria encerrar dizendo da importância que teve do movimento. Eu acho que aquela sessão na Câmara, depois a criação do movimento Vida Sim, Barragem Não, a manifestação que deu na repercussão nacional e estadual, e para não dizer internacional, porque eu falo, eu monitoro a questão internacional pelo meu blog. O meu blog todos os dias tem acesso de 5 a 6, 10 países. Bielorússia, Rússia, Estados Unidos, China, todos vão se focalizando em carregueiro, das notícias que eles vão monitorando sobre riquezas. E a gente tem que ter clareza que quando a Bilecenha cresceu, Catecete cresceu, muito em outras cidades, fruto da sabedoria da gente saber ter benefício, não só para as grandes empresas, mas também para a população da cidade. Então, nesse sentido, eu queria encerrar dizendo da importância dessa unidade que eu vejo nesse auditório hoje. Naquela sessão, as manifestações das diversas correntes de opinião. Acho que nós devemos, primeiramente, eu acho que nessa audiência que vai ter lá, que o deputado Chávez convocou, eu acho que nós devemos estar presente. Para a gente ter nossa opinião, porque lá é um foco de novo. Seguindo, eu tenho passado, junto com o pessoal da Baixa Senada, está dando uma grande receptividade ao abacinado. Eu acho que nós devemos chegar com 20 mil assinaturas, não podemos ser menos do que isso. Porque o abacinado vai servir para duas questões. Primeiro, para você fortalecer a questão jurídica. Porque não tem saber que isolar de uma pessoa. É de uma comunidade inteira. Segundo, porque nós vamos ter um instrumento para passar para muitos deputados, para muitos deputados, uma cópia desse processo, para o INEMA, falando que a população não quer esse local e que a gente discutir a forma da mineração. E, por último, eu acho que a gente devia fazer um debate, eu acho que nesse intervalo que a gente vai passando a Baixa Senada, vai chegar o São João, a gente devia estar fazendo um debate, planejando um debate com técnicos que venham de lá em Brumadinho, nessas regiões, para a gente conhecer como é que é o processo de mineração, onde tem experiência positiva, para a gente poder também mostrar que nós não estamos contra o desenvolvimento. E na matéria de hoje, já saiu que eles vão apressar esse processo de preocupação da nossa região com a FIOL e o Porto Sul, e que a gente sabe que ninguém vai parar e ninguém vai ficar contra o investimento. E, por último, eu queria dizer a vocês que eu acho que a gente tem que ver, depois do São João, a gente ter uma nova equipe de construção. Essa luta não é brincadeira. Nós estamos enfrentando interesse da economia muito forte que, se a gente não botar o pé no barranco, eles fazem a forma como eles querem. Constrói a barragem e daqui a 15 já vai estar cheia e daqui a 30 nós vamos ter uma bomba que vai estourar ou até antes, 15 anos, vai estourar na mão da gente. Então, por isso, que eu acho que essa unidade é fundamental e está aí um exemplo. Se sair alguma coisa para contrapor nosso movimento e até delegir mais do movimento, isso é porque já sentiu que esse movimento é forte, tem unidade, tem boa, tem os interesses do banheiro. Era isso, eu obrigado. representante da ONU Prisma. Ainda registramos aqui o recebimento da carta do Fabrício Lopes, e dizemos que estamos à disposição. Agradecemos e dizemos que estamos à disposição.